Eu e a Aninha estivemos na Casa Cor de São Paulo para visitar os ambientes e ver as tendências e as novidades. Eu me chamo Jaqueline Ciebet, sou arquiteta e nesse vídeo vamos contar a nossa visita na Casa Cor. E eu sou a Ana Cecília e vamos para o vídeo. Que profissional! A Casa Cor de São Paulo, todos os anos, acontece no mesmo local, que é no Jockey Club. Ela é uma amostra bem extensa, ela tem em torno de 80 ambientes. Então, tem que ir com bastante tempo para visitar, porque cada ambiente é bem grande também e tem bastante detalhe. Mas uma coisa que a gente conseguiu ver como unidade nesses espaços foi o uso de bastante vegetação. Uma vegetação assim, que parece natural, se você olha rapidamente, mas quando você repara, você vê que ali tem um trabalho bem minucioso de paisagismo, com escolhas de tamanho das espécies e dos revestimentos e da iluminação. Ana, qual foi a planta mais diferente que você viu lá na Casa Cor? Foi uma planta que parecia muito a tanto. Sério? E era uma suculenta, né? Que ela era grande, ela saía pelo vaso lá. Outra coisa que a gente viu bastante lá na Casa Cor é o uso de muita serralheria, muita esquadria de vidro indo até o teto. Aquelas esquadrias que abrem inteiras e que você tem a sensação que o ambiente exterior e o interior, eles estão bem integrados. Também nas cores, tá? Bastante tons de terracota, bastante tons de rosa, verde, os tons de cinza também, super em alta. Muitos painéis de madeira nos ambientes e usados de formas diferentes, com recortes e sempre com uma iluminação que vem indireta, assim, aquela iluminação feita até com a fita de LED, mas bem sutil. A Casa Cor de São Paulo já vem, ao longo dos anos, implantando ações de sustentabilidade. Nós tínhamos lá a casa sustentável, também tínhamos até objetos que eram com outros usos e que estavam lá como, por exemplo, um pneu que foi feito um pula-pula. Você gostou, né, Ana? Sim. Ele era tipo uma escadinha de pneu, que estava até numa área como se fosse um parquinho e que poderia ser uma pequena cama elástica, um trampolimzinho. Outro espaço bem legal lá era um espaço que ele foi trabalhado a imagem, que dava uma sensação de ilusão de ótica que você ia cair. Então, ali era um ponto que todo mundo parava pra tirar foto. Foram feitas diversas fotos muito criativas e muito divertidas. Outra coisa que eu vi lá e me chamou muita atenção, tanto foi no ambiente da Casa Sustentável, o telhado verde, e no ambiente que era da loja, também tinha telhado verde. E eles estavam, assim, muito bonitos. Eu fiz um vídeo, tá aqui no canal, sobre telhado verde. O link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. O vídeo de hoje fica por aqui. E, à medida que forem tendo outras mostras de decoração, eu e a Aninha vamos estar visitando elas e vamos estar trazendo as novidades pra você aqui do canal. Se você tiver alguma pergunta ou curiosidade, pode deixar aqui nos comentários, ou pra mim, ou pra Ana. E me acompanhe nas minhas mídias sociais. Vejo você no próximo vídeo e lente-se. Você pode ter a casa dos seus sonhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.